15 tenta voltar no campo ofensivo, lá pelo lado direito, parando, brecando, a bola foi lançada, lançada até o Pablo, que tenta jogar dentro do gol, abertura, tá nascendo o gol do 15, e gol! Igor Henrique, Igor Henrique, artilheiro do Galo, na marca de 11 minutos, 15-1, e animação! E jogada rápida da equipe do Galo, o Pablo viu que o Igor Henrique estava livre de marcação e serviu, o jogador mesmo contundido foi pra bola, e na saída do goleiro Clabão, ele bateu com categoria pro fundo da rede, o gol é pra você, torcedor do Galo, Igor Henrique, número 10, faz 15-1, dia tema zero!